mas eu não quero ficar dele não, irmã porque, ela tá só no viagra eeeh e aí, como é que tá? pra lembrar que ele me tinha na tua casa e tal e comeu, como é que era em casa e não? e aí, mas tu comeu, ela tá com medo e aí, não vai cozinhar bem papai, não brigue pela comida, não papai, pelo amor de Deus e aí, que eu vou te dizer que eu comi a comida dele agora, não vai cozinhar como o que? e aí, foi ele que me mandou hoje e aí, mamãe eu não me lembro, porque eu sou muito apresidora eu não me sufici a coisa agora, eu disse uma coisa nesse nox, ele te mandou, tu viu alguma coisa? nada, tinha, né? o que? 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 Maria, eu trouxe pra ti, Maria obrigada aprecia, Maria aprecia, Maria o que? o que? Maria, e aí, tu gostou? o que? o que? o que? eu quero, eu quero deixa a Maria vai Maria ir para a mão vai maria Vamos se divertir que a festa hoje não tem nada pra acabar. Venham, venham, chegam lá. Não é isso? Uma cachorra! Vai, amiga! Menina da machada, trota com o seu pai, menina da machada, trota com o seu pai, seu cabelo vai dar onda. Venham, vai, 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 vai. Tá aí, Teixeira! Amiga, essa é pra você! Eu quero dizer que a minha história com o Francisco, a gente foi uma simpatia de primeiro contato. É difícil eu encontrar uma pessoa e logo de início eu me dar, porque eu sou um cara, eu falava com ele, eu falava, eu tenho medo de ir para a festa, de digitar a influência, de ser rejeitado. E ele falava, não, eu penso a mesma coisa que você. E aí já me ganhou. E no primeiro TikTok, a gente só filmou, a gente estava lá no primeiro TikTok, todo mundo chegando com os campos, não sei o que, e só a gente é novo. Se eu foria já retado, porque não estava rodando a comida ainda, eu disse, olha, sabe de onde, vamos embora, vamos embora. O jogo não estava, e eu falei, pô, aí não tem jeito, quando eu soube que eu não ia estar dentro, quando eu quero ir, e eu vim para cá, porque a gente agora vai debochar. Fazer o passinho debochado, que é a passar de tudo, realmente no Brasil. Vamos começar assim, ó. Fazer o passinho debochado. Isso. A Aline vai nascer, é chão, meu amor. É muito bom ver tanto mundo aqui, vai. Caramba, caramba. É o passinho debochado. Tá baixado, tá baixado. Vai, Marinho. Só que o pessoal do campo. Vai. A Aline vai nascer no ano inteiro. O que será que precisa, né? Fazendo dois. Eu vou acabar com os meus olhos. Olha que a mãe. E essa música aqui vai para o nosso aniversariante especial, Francisco! Canta comigo, galera! Vamos lá? Mastros e Mastros. Pra cima! Eu quero todo mundo agradecer. Eu quero 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 agradecer. Saiba-se que eu sempre vi E me aberto de todos vocês, cada um de vocês E é só um ser por você Quando tudo é sofrer 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 E coração, cercado pelas águas, os olhos raros da água, procurando por você. E coração, as luzes da cidade, é um lugar de chance.